Na Grécia Antiga, era cidadão aquele que fazia parte da cidade, aquele que participava nos assuntos públicos, certo? E na Roma Antiga, ida, não é cidadão aquele que usufrui os direitos civis e políticos relacionados à nacionalidade. A cidadania pode ser entendida como usufrui os direitos civis e políticos relacionados à nacionalidade. Repito, a cidadania é o usufrui os direitos civis e políticos relacionados à nacionalidade. Há uma relação entre a cidadania e o Estado. O que eu queria dizer é que só pode haver cidadão quando há um Estado. Sem uma organização política, não se pode falar de cidadania. A cidadania é o estatuto de cidadão, a qualidade de cidadão. É cidadão aquele que faz parte de uma organização política. Eu falei um bocadinho da polis, as antigas cidades gregas, falei também das cidades romanas, não é? As civitas, não é? Os membros desses dois tipos de cidades, é que eu tinha o estatuto de cidadão. Eu vou falar um bocadinho da evolução histórica da cidadania para termos uma ideia do que é o que é a cidadania. Eu falava e repito que a cidadania... Eu tapava e repito que a cidadania está ocupada da cidadania. Eu tido o que é o que ele foi dizer. Eu te vou falar um bocadinho.